Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Jorge Nunes do canal Curioso por Carros e hoje eu vou apresentar para vocês mais um sucesso de venda da marca Honda esse aqui, Honda Fit, essa versão motor 1.5 câmbio CVT já para não perder aí o nosso costume, se inscreva no canal, assista o vídeo e no final fala para mim, gostou ou não gostou, qual carro que você quer ver, o que você quer que a gente traga aqui vamos trazer todos os carros que vocês querem valeu meus amigos, então assistam o vídeo, vamos ver como é que vai ficar essa avaliação e aí 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 Pessoal, então é o seguinte, esse carro aqui, ele é igualzinho o WRX que nós fizemos há alguns dias antes vou deixar aqui para vocês aqui o card, então vocês assistam em questão de espaço é exatamente igual, eu vou dar uma passada nesse carro aqui apenas mostrando algumas diferenças, algumas coisas relevantes eu vou mostrar também mas mostrando algumas diferenças desse carro para o outro mas basicamente eles são idênticos, beleza? vamos começar no motor aqui, só para passar essa motorização vamos lá, às vezes alguém não quer ir lá assistir eu vou dar uma passada rápida aqui nesse vídeo mas se você quiser mais completo, assiste lá no outro valeu então vamos lá pessoal, esse motor, ele é um motor 1.5 flex que não possui mais tanquinho esses motores e VTEC são muito bons, muito econômicos esse motor ele está ligado a um câmbio CVT ele não simula marchas, então ele é acelerando, segura o giro e vai eternamente sempre priorizando a economia de combustível mas em relação a potência esse carro tem 116 cavalos no álcool e 115 na gasolina o torque desse motor ele está em 15,3 kg no álcool e 15,2 kg na gasolina ele tem uma velocidade máxima de 172 km e faz de 0 a 100 em 12 segundos informações de fábrica ele também tem um consumo urbano de 8,3 km no álcool e 12,3 km na gasolina em circuito rodoviário ele faz 9,9 km no álcool e 14,1 km na gasolina agora já analisando aqui a dianteira vocês percebam que ela tem uma diferença mas ainda assim ela é bem bonita os faróis ligados os menores eles seriam uma daylight e o farol normal os faróis ligados, essa é a nossa visão aqui na lateral vocês podem observar que nós temos pneu 185 6015 são pneus que tem boas medidas e garantem bastante conforto retrovisores bem grande, não tem pisca integrado mas ainda assim um ótimo retrovisor a abertura do porta mala ela pode ser feita aqui por uma pequena alavanca e na chave a gente não tem nada apenas o comando de estravamento e estravamento das portas é uma chave versão estilo canivete então apertou e saiu o porta mala desse carro tem a mesma medida 363 litros aqui embaixo temos um estepe temporário aqui temos todas as ferramentas para troca temos também o rebatimento dos bancos como vocês sabem igual esse carro tem ele é muito versátil eu vou mostrar lá dentro para vocês uma coisa que eu mostrei e no outro mas é importantíssimo também mostrar nesse aqui no espaço traseiro vocês observem que é espetacular isso é uma coisa que eu tenho que falar sempre desse carro vocês observem que regulado para mim lá na frente a situação é essa aqui é muito bom o espaço traseiro desse carro para quem senta no meio olha para quem senta no meio eu já não diria a mesma coisa porque o banco ele tem um ressalto ele tem esse ressalto do meio do banco então você acaba ficando um pouco mais alto e a espuma desse ressalto ela é mais dura também o que deixa um pouco mais desconfortável mas todos os carros são assim não adianta pelo menos o túnel central é bem baixo então você aqui você tem possibilidade de colocar as pernas sem nada para atrapalhar agora uma coisa que eu estava falando para vocês em relação a versatilidade desse carro vou mostrar para vocês uma coisa ótima que esses bancos aqui dá para fazer e fica dá um espaço absurdo muito grande então olha só pessoal esses bancos eles são vazados aqui por baixo estão vendo? então eu posso fazer tanto só naquele banco de lá como só nesse banco aqui como a gente está aqui desse lado vou mostrar aqui para vocês puxou aqui baixou a alavanca já foi ó tá vendo? então você ganha tudo isso aqui de espaço da mesma forma do outro lado então ele é muito versátil você tem muita possibilidade de espaço de carga dentro desse carro para baixar puxou aqui e simplesmente baixou muito rápido muito fácil sem problema algum voltando aqui os bancos temos isofix e cinto de segurança três pontos para todos os ocupantes já que no banco do motorista nossa é muito confortável esse banco ele te abraça bem ele tem as abas bem definidas assim ele tem um bom espaço e as abas tem um encosto um pouquinho mais duro que ela encaixa bem no teu nas suas costas então é basicamente é como se o carro tivesse te vestindo a visão aqui para frente é uma visão muito boa o que vai te dar uma boa dirigibilidade então você consegue ter uma amplitude assim bem legal o que vai atrapalhar o que eu percebo que atrapalha são essas colunas realmente essas colunas aqui elas são mais largas mesmo com as saídinhas aqui laterais ela ainda assim ela vai te dar pelo menos desse lado daquele lado ali nem tanto daquele lado você ainda consegue ter uma visualização melhor desse lado ela realmente vai te atrapalhar um pouco você vai perder um pouco o ângulo de visão desse canto aqui mas a visão dianteira é muito boa a visão traseira ela é um pouco reduzida mas os retrovisores eles têm uma amplitude eles tem aquelas lentes que aproximam então ela te dá um pouco mais de confiança em poder dar uma ré e alguma coisa do tipo falando em ré também ele é um carro que tem um câmbio automático mas ele falta uma central então faltando a central falta câmera de ré por outro lado também ele não tem sensor de estacionamento então assim você tem realmente que se garantir olhando aqui os retrovisores centrais e os laterais então assim dica claro sempre pegou esse carro coloca uma central ou pelo menos um sensor de estacionamento beleza ar condicionado ar condicionado desse carro é um ar condicionado mais simples mas que funciona muito bem então você tem aqui temperatura velocidade do vento direcionamento esse aqui você abre e fecha a circulação de ar aqui mais abaixo nós temos uma entrada 12V observem que não tem entradas aqui que vem na versão que já está com central multimídia então não tem entradas auxiliares nem USB e acaba ficando aqui em cima apenas a entrada USB ela está localizada aqui aqui temos também um porta objetos porta copos nosso câmbio CVT e aqui alguns espaços alguns espaços centrais com um freio de mão mas não temos encosto de braço aqui porta luvas porta luvas sem iluminação mas de um bom espaço e porta normal plástico plástico aqui também é um plástico duro apenas aqui tem uma pequena forração aqui nós temos os controle dos vidros automático apenas do motorista travamento das portas travamento dos vidros regulagem dos retrovisores retrovisores elétricos mas não rebatíveis aqui mais abaixo a gente tem abertura do bocal de combustível e abertura da tampa do motor o volante ele tem regulagem de altura e apenas isso não tem profundidade pessoal então eu vou deixar o link aqui em cima e aí vocês podem tirar fazer essas comparações entre o WRV e o Honda Fit então é isso meus amigos e minhas amigas fiz uma passagem rápida uma passagem com alguns comparativos do Honda Fit em diferença ao WRV dois carros basicamente idênticos com algumas pequenas diferenças agora vamos dar uma volta nele vamos dar aquela voltinha legal aqui por dentro e vamos passar esse essa impressão do que esse carro hoje está olha que legal hein eu abri aqui ligando aqui dando a primeira pancadinha na chave eu já estou vendo o consumo desse carro olha que loucura o consumo desse carro com certeza isso aqui é um circuito mediano entre pouco de estrada com muito mais cidade nesse período agora que a gente está esse carro inclusive chegou na loja há pouco tempo então nesse período que a gente está não está tendo trânsito então basicamente foi o que esse carro realmente andou e ele está marcando aqui 14 km por litro acredite se quiser 14 km por litro é isso claro graças a isso aqui ó tá vendo câmbio CVT esse que é o grande porém eu ia sair com um carro aqui agora gente e ele está me informando que tem alguma porta aberta eu acredito que seja o porta mala realmente porta mala estava aberto e ele acusa aqui pra mim como também se fosse porta então vocês vejam que entre acionamento das portas e do porta mala ele aparece aqui com informação como se fosse mais uma porta então vamos lá cinto de segurança muito gostoso esse carro câmbio em D e vamos lá daquela nossa voltinha vou com o ar condicionado desligado como vocês sabem dá uma economizada aqui de combustível vamos lá fazer aquela nossa pequeno rolezinho ó vou passar aqui numa parte um pouco mais escura cada deixa eu ver tem um barulho acredito que seja tem alguma coisa ali deixa eu mudar aqui deixa eu ver quantos quilômetros esse carro tá apesar que tá ali na frente 37 mil quilômetros rodados então o carro ainda continua bem íntegro um carro ainda que basicamente considerado um carro zero né vamos passar nesse buraco aqui pra ver viu macio sem barulho muito tranquilo vamos ver se ele tem controle de controle de descida em rampas vamos ver parei aqui no na ladeirinha freio tirei o pé não ele não tem controle de descida o que ele fez aqui foi segurar com o câmbio não foi um controle de descida deixa eu fazer mais uma volta alinhar aqui pra fazer aquela nossa nossa aceleração como vocês sabem esse câmbio CFT é um câmbio extraordinário em relação a consumo então carros com câmbio ele sempre vai priorizar o consumo do seu carro e isso é muito bom nesse período que nós estamos aí com combustíveis tão caros é claro que a gente tem um consumo de combustível mas dentro da realidade é uma coisa maravilhosa então vamos lá quando acelera esse carro é o seguinte ele sobe giro e segura o giro vai segurar aqui por volta de 4.500 5.000 giros ele segura o giro e vai te dando velocidade te dando velocidade te dando velocidade até o ponto que você realmente tira o pé e aí o câmbio vai jogar as polias ao máximo lá em cima pra deixar esse teu giro sempre embaixo vamos lá vamos ver aqui tudo tranquilo dá pra gente acelerar um, dois, três, foi olha o giro lá em cima é isso aí viu perceberam que ele acelera muito bem freia melhor ainda então realmente é um carrinho que é perfeito pra você andar pela cidade tranquilo andando de boa é um carro perfeito e econômico pra cidade mas que é um carro que também vai te entregar conforto e espaço pra sua viagem não vai ser problema algum uma viagem com esse carrinho você vai fazer suas ultrapassagens com segurança não vai te dar porrinhação de cabeça bom a gente vai pegar uma fila aqui na frente agora pessoal saindo do estacionamento aqui do do supermercado então vou dar uma cortada aí e a gente volta voltamos daqui a pouco pessoal saindo aqui olha que direção gostosa direção elétrica muito boa então como vocês sabem direção elétrica você vai estacionar ele vai perfeito levinha você tá numa estrada com uma aceleração um pouco maior ela fica perfeita vamos voltando aqui pro pro nosso feirão gente e é isso aí como vocês sabem esse é um carro que tá aqui no feirão da boulevard champincar maxuel 300 carro ótimo carrinho está 100% quilometragem baixa econômico muito novo então precisando meus amigos esse carrinho daqui ó barão automóveis beleza então é isso meus amigos vamos finalizar o vídeo aqui se inscrevam no canal acompanhe deixe as suas opiniões fale pra mim se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo e é isso aí um abraço a todos e fui oi oi